Você gosta de Netflix? Hoje eu vou te mostrar uma maneira de transformar o seu canal numa espécie de Netflix. Então você começar a postar um conteúdo exclusivo que só a galera que paga vai receber. Eu já usei essa plataforma uma vez aqui nesse canal pra comprar novos equipamentos, ou seja, pra me profissionalizar no YouTube. Funcionou, foi uma beleza e é claro, eu não precisei depender da grana do AdSense, da monetização aqui do YouTube. Então se te interessou já deixa seu like aqui embaixo e vem comigo. Você já ouviu falar da palavra crowdfunding? Talvez eu tenha falado errado porque minha pronúncia é uma porcaria, mas traduzindo o português aqui bem porcamente, crowdfunding significa vaquinha. Então tem vários sites no Brasil e fora que fazem, que prestam esse tipo de serviço pra gente. E eu vou te mostrar então como a gente pode utilizar esses sites a nosso favor pra transformar o nosso canal na nossa carreira. Mas claro que pra funcionar esse tipo de negócio em um canal, você precisa ter um público engajado. Então se você perdeu a aula que eu falo sobre isso, clica aqui em cima no card e vai lá conferir. Então assim, tem vários sites que oferecem esse serviço de vaquinha. Alguns deles pra comprar um objeto, pra juntar uma grana pra alguma ação específica. E outros até que você pode cobrar um valor mensal e a pessoa vai ter acesso a uma área de membros, a um conteúdo exclusivo que você vai postar pra ela. Mas antes disso, deixa eu te contar como eu usei uma dessas plataformas a primeira vez aqui no Escola Pra Youtubers. Que deu muito certo e deu tão certo que isso me levou a conseguir o primeiro patrocínio do Escola Pra Youtubers. Tem muita gente aí falando que eu preciso melhorar o meu áudio, né? Ter um microfone melhor aí. Esse vídeo aí é de junho de 2016. E como você pode perceber, eu não tinha uma câmera legal, eu não sabia nem me focar. Eu não tinha uma captação de áudio legal, meu microfone era bem ruimzinho. Os bobearam da própria câmera, que nem era lá essas coisas, essa câmera. E ainda por cima de tudo, eu não tinha nenhum cenário interessante. E esse vídeo mudou absolutamente tudo. Então deixa eu te contar como é que foi. Eu comecei a receber muitas críticas no canal. O Escola tava no começo, acho que ele tinha menos de 100 mil inscritos. E porém, vocês, o meu público, os alunos do Escola Pra Youtubers, começaram a fazer críticas construtivas em relação ao áudio. Então eu comecei a receber muitos comentários da galera falando Kaique, o microfone tá ruim, o áudio tá ruim, melhora, compra um novo. Porém, naquela época eu não tinha dinheiro. Eu tava estudando, trabalhando, fazendo tudo e ainda assim fazendo os vídeos no YouTube de fim de semana. E assim, eu não tinha 900 conto pra gastar em um microfone naquela época. Eu mal conseguia pagar um ônibus pra chegar na minha faculdade. Então, foi um período complicado. E qual foi a solução, ou pelo menos, qual foi a ideia? Eu pensei, bom, vou gravar um vídeo que foi até esse aí de junho de 2016. E eu simplesmente falo nesse vídeo o quê? Basicamente, eu lotei dinheiro pra comprar um microfone. Mas, se você acredita no meu trabalho e no que eu tenho pra proporcionar de conteúdo pra você, na descrição aqui tem um link de... Eu falei mais ou menos assim, tá? Tem um link de uma vaquinha que eu tô fazendo pra gente juntar pra comprar um microfone. Ponto final. Eu fui honesto e sincero com a minha audiência. Se vocês querem uma coisa, eu também quero, mas não tenho dinheiro. Se você quiser me ajudar, me ajude. Então, eu coloquei, acho que pra gente conseguir 900 reais em 6 meses, tá? Eu falei 6 meses, a gente consegue uma graninha. Se não conseguir, pelo menos eu acho que vai conseguir um pouquinho. Depois eu dou um jeito de inteirar. Peço pros meus pais. Peço de aniversário. Não sei o que eu faço. Mas eu vou dar um jeito. E o que aconteceu foi que em 4 horas, 4 horas, depois que eu postei esse vídeo, a gente já tinha juntado, arrecadado lá, mais de 1.600 reais. Obviamente, eu saí desesperado pra desligar o negócio, pra parar de juntar dinheiro, porque aquilo era pra comprar um microfone. Qualquer coisa que desse a mais do valor do microfone, eu tinha que prestar contas pra minha audiência. Afinal, o que eu vou fazer com o dinheiro que vocês me deram que sobrou? Então, o que que aconteceu? E aí, agora começa a entrar a parte de como isso tudo melhorou meus equipamentos, melhorou o meu canal e trouxe o primeiro vídeo patrocinado daqui. Então, nisso, consegui uma grana pra comprar um microfone. O microfone custava 900 reais. E que, aliás, é esse aqui, ó. Ouch. É esse aqui o microfone que a gente comprou. E se você tá aqui desde há muito tempo na escola, você vai lembrar desse microfone aqui. Custou 900 reais o microfone, sobrou aí quase 900 reais. O que que eu ia fazer com esse dinheiro? Então, eu pensei o quê? Os caras que contribuíram, eu quero mostrar pra eles que eu tô muito feliz e muito agradecido por isso. Então, eu corri atrás de fazer uma coisa muito legal pra eles. Eu queria mandar alguma coisa física pra essas pessoas que doaram essa grana. Então, eu fui atrás de fazer adesivo, fui atrás de fazer mochila personalizada. Aliás, deixa eu pegar a mochila pra você ver. Achei. Essas aqui foram as mochilas que eu mandei fazer. Sacochila, né? Que você fecha, coloca o bagulho aqui e faz assim. Então, eu falei, eu vou mandar pra cada um que doou. Não interessa se doou 50 centavos ou se doou 100 reais, que acho que era o máximo que podia doar lá na época. Liguei pra loja pra fazer essas sacochilas e eu, não sei porquê, contei a história da minha vida pro vendedor. Falei que eu tinha um canal, que a gente tinha isso e que tinha sobrado dinheiro e que eu resolvi fazer mochilinha e vou mandar pro Brasil inteiro. E mandei, acho que até pra gente de Portugal. Aliás, abraço pra minha audiência de Portugal. Eu sei que vocês fazem a diferença aqui também, tem bastante gente de Portugal. E mandar sacolinha, manda pra Portugal, manda pra quem mandou. Eu vou mandar. Tem 900 reais pra fazer a mochila, pra fazer acho que 200 mochilas, 100 mochilas e mandar pra todo mundo. Quando eu terminei de falar tudo isso pro Amin e da loja, ele só respondeu uma coisa. Foi mais ou menos assim. Posso patrocinar o seu vídeo? E óbvio que eu fiquei meio sem palavras, mas claro, óbvio que pode patrocinar o meu vídeo. Então, ele me mandou ao invés de 100 sacolas, né, 100 dessas daqui, ele me mandou 400 em troca de falar da loja dele no vídeo de entrega das sacolas. Que eu falei que é um vídeo sobre o microfone, que a gente conseguiu comprar e etc. Em outras palavras, eu fiz tudo isso. Só paguei o correio e sobrou, sei lá, 500 reais. Com esses 500 reais eu comprei iluminação, comprei tripé e depois eu acabei comprando a câmera. Não com esse dinheiro, mas você entendeu, né? O que eu quero dizer é, olha quanta coisa aconteceu porque eu fui sincero com a minha audiência e funcionou super bem. Uma dica muito importante aqui, quando você for criar essas campanhas de arrecadação pra alguma coisa, ou até mesmo pra... se eu for fazer uma espécie de Netflix do seu canal nessas plataformas, é importante que você ofereça benefícios. Então, eu não lembro agora de cabeça a todos, mas tipo, quem doasse até 10 reais tinha o link na descrição do vídeo sobre o microfone na escola. Quem doasse até 50 eu ia falar o nome, ia falar o nome do canal. Quem doasse 100 ganhava análise do vídeo. Então, assim, é importante você não só pedir, mas oferecer algo em troca também, alguma coisa que seja interessante pra essa audiência. E, claro, quando essa galera toda já recebeu, já tinha recebido os benefícios todos, ainda depois, quando sobrou dinheiro, eles receberam um negócio exclusivo na casa deles, que eles não estavam esperando, com uma cartinha, com um adesivo e tal. Cara, isso faz o quê? Faz o cara ficar mais e mais engajado no seu canal. E isso é muito, mas muito importante. Então, essa foi a estratégia que eu usei, eu quis compartilhar com você, porque caso você tenha interesse, pensa nessa estratégia e tenta adaptar no seu canal, que dá certo. Deixa eu te falar agora aqui alguns nomes de sites que fazem isso, que eu acabei de te falar. Então, tem o Vaquinha, escrito com K, Vaquinha com K, K, que cante, arrecade, e o que eu usei dessa vez, ele chamava Catarse. Bom, eu acabei de te falar, então, como eu juntar, fazer uma campanha pra arrecadar dinheiro pra uma coisa específica, pra uma coisa única. Então, deixa eu te falar agora como você pode transformar o seu canal em uma espécie de Netflix usando uma plataforma que oferece esse serviço. Uma dessas coisas é, vamos supor aqui, mas deixa eu explicar como é que é a verdade, né? Então você vai colocar um valor X pra pessoa entrar nessa área de membros exclusiva, tipo, vamos supor que você cobra 5 reais pra participar lá por mês da sua área de membros. Cara, se você tiver um número mínimo aí, sei lá, de 20, 25 pessoas nessa área de membros, já dá quase 100 reais e uma coisa que você pode fazer agora, entendeu? Que você pode começar agora. E claro que você já pode começar a investir nos seus vídeos ou em equipamentos, ou juntar essa grana pra alguma outra coisa mais pra frente. Ai, já sei! Eu vou repostar meus vídeos do YouTube lá. Eu vou gravar 5 minutos a mais de todo vídeo pra botar lá. Eu vou ficar rico, rapaz! Mas claro que pra isso dar certo, você tem que oferecer um conteúdo de qualidade e alguma coisa que seja exclusiva. Do mesmo jeito que você não gasta dinheiro à toa, não joga dinheiro fora, a sua audiência, as pessoas que podem se interessar em participar desse seu Netflix aí, ele também não vai gastar dinheiro à toa, né? Então você tem que dar um conteúdo de qualidade que ele tenha interesse. Eu anotei até algumas ideias aqui pra você por cima, ó. Será então que não é uma boa ideia fazer uma live privada só pra essa galera que paga? Então você fazer uma live só com eles, isso pode ser uma boa ideia. Poder participar de uma gravação do seu gameplay. Então, tipo, quem tem acesso uma vez por mês vai poder gravar no mesmo server, do mesmo jogo que você tá jogando. Pode sugerir o cover, pode sugerir a próxima música que você vai gravar no seu canal de música. Ou até a próxima receita que você vai gravar, pode dar sugestões de receita pra você gravar no seu canal de culinária. O único site que faz isso que eu sei que faz é o Patreon, ele não é brasileiro. Porém, esses sites que eu falei pra você agora, talvez eles já tenham essa funcionalidade de área de membros privada, mas isso aí é só jogar no Google lá que vai aparecer. De qualquer forma, essa modalidade, essa forma de transformar o seu canal no seu negócio, está ao seu alcance, independente de número de inscritos, número de visualizações, de likes, não interessa. Isso está ao seu alcance. Sobre o meu treinamento de fórmula do clique, títulos irresistíveis, vocês não sabem o quanto eu tô ansioso pra falar sobre isso aqui nessa nossa série de como transformar o seu canal na sua carreira. Mostrar quanto... eu não posso falar, é segredo. Mas tá chegando esse episódio, então ativa a notificação e se inscreve aí embaixo pra não perder. Porque esses episódios sobre o meu treinamento, de como você replicar isso no seu canal e etc, tá chegando e você não pode perder porque tá incrível. E claro, se você não conhece o treinamento de fórmula do clique, títulos irresistíveis, acessa aí escola para youtubers.com.br e chega de perder tempo fazendo coisa errada, porque ó, eu já... esse treinamento aí já tem tudo de mão beijada pra você começar a fazer sucesso. E aliás, eu já tô recebendo vários e-mails de uma galera aí que já tá conseguindo 300, meio milhão de visualizações só depois que começou a aplicar a fórmula do clique. Então acessa aqui embaixo, vai lá, tem uma aula pra você dar uma olhada e a gente se vê na nossa próxima aula aqui dessa nossa série. E tchau!